Entrei no meu quarto e então Dobrei os meus joelhos e em oração Tentei dizer adeus o que passava Mas não consegui falar, apenas chorava E eu que a chamei e disse porque tem que ser assim É batalha atrás de luta, não parece ter um fim Mas de repente ouço uma voz me chamar Dizendo já te ouvi, agora escuta Olha eu contigo aí, meu filho Não está vendo que sou eu que estou fazendo isso Olha eu contigo aí, meu filho Pra minha promessa acontecer é sacrifício Não foi você quem me pediu pra cuidar de você Disse, Senhor, cuida de mim, estou fazendo isso Estou honrando com você meu compromisso Olha eu contigo aí, meu filho E eu que a chamei e disse porque tem que ser assim É batalha atrás de luta, não parece ter um fim Mas de repente ouço uma voz me chamar Dizendo já te ouvi, agora escuta Olha eu contigo aí, meu filho Não está vendo que sou eu que estou fazendo isso Olha eu contigo aí, meu filho Pra minha promessa acontecer é sacrifício Não está vendo que sou eu que me pediu Disse, Senhor, cuida de mim, estou fazendo isso Estou honrando com você meu compromisso Olha eu contigo aí, meu filho Lembrar Só se lembrar Daquela vez que estava dando tudo certo E de repente deu errado Fui eu quem vi você se aproximando do pecado Lembrar Só se lembrar Quando todos se abandonaram E você se viu sozinho Fui eu quem te tirei pra pôr de volta no caminho Lembrar Só se lembrar Daquela luta que feriu teu coração Ela vai servir de testemunho para a multidão Então não se preocupa mais Só dependa de mim E veja tudo isso como experiência Eu vou tirar Vou arrancar Vou arrancar Tudo que te afasta Da minha presença Olha eu contigo aí, meu filho Pra minha promessa acontecer É sacrifício Não foi você que me pediu pra cuidar de você Diz que Senhor Diz que Senhor cuida de mim Estou fazendo isso Estou honrando com você Meu compromisso Olha eu contigo aí, meu filho Olha eu contigo aí, meu filho E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.